Artilheiro do Carioca, atacante do Volta Redonda, atrai interesse do Vasco. Os gols de Lelê no Campeonato Carioca chamaram a atenção do clube de São Januário. O gigante da colina está interessado no atacante que vem se destacando no Volta Redonda. Emprestado, ele pertence ao Itaboraí Profute. Aos 25 anos, Lelê está em alta. Ele é o artilheiro do Campeonato Carioca, com 7 gols em 6 jogos.